Eu vou de carona com José Mas o que você quer que eu coloquei? Água, né? O seu coração mandar você filmar aí Galerinha, olha aqui pra vocês Uma aventura fantástica aqui Que a gente tá fazendo aqui Um lugar maravilhoso que a gente tá fazendo, tá filmando E é isso aí, de carona com José Curtindo tudo que é bom que a vida nos oferece aqui Olha só que lugar gostoso Então convidar você de Vinópolis e região Bora curtir a vida, a vida é bela Se você já ouviu, já assistiu esse filme Você vai entender exatamente o que eu estou falando A vida é bela demais pra gente não curtir adoidadamente a vida Olha só que maravilha de lugar Olha só, Lago de Cajuru, é isso aí Mostra a cara pra mim aqui, cinegrafista Olha, olha, olha aqui José, tá até engasgando Olha aqui a cara de feliz do garoto Top demais, né? Agora a gente vai curtir um pouquinho aqui Gente, eu sou tão especialista em natação Que eu me comparo a um boto cor-de-rosa, sabe? Sabe aquele mito da Amazônia Que só de passar a pé dele que ele seduz as mulheres? É assim que eu sou um boto cor-de-rosa Só que eu nada aqui na represa de Cajuru Tô encaleado aqui na represa de Cajuru Olha o lugar gostoso, viu? Pessoal, mais uma aula de natação agora Nós vamos lá pra margem do rio E aí, galerinha Depois do boto cor-de-rosa fazer uma demonstração De alto nível de natação Vai a sereia nadar, ó Viu só? A sereia nadando Aí sim, ó Escuta o barulhinho Eu não sei se você conseguiu ouvir Mas, ó A sereia acabou de levantar ali, ó Metade gente, metade sereia E a sereia está chegando Olha só A sereia Chega a sereia Vem sereinha pro seu boto Vem sereinha pro seu botinho cor-de-rosa Vem sereinha Vem sereinha A sereia tá com vergonha Vem sereia linda, viu? Assim não precisa de falar lá Não, que depois a gente coloca o vídeo E o áudio Os carros de pneu larga Ele não garra muito, sabe? Mostra ali embaixo da árvore A gente tem que tomar cuidado também disso aqui, ó Tamanha linda pra arrumar bloco aqui Aqui Bacana Pode chegar mais Pode concentrar aí na filmagem E eles não passam a garrafa Façam de pular o pneu Filma 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 E assim Não, José Não, o que é isso? A rafa Não, não O que é que você quer que faça? Você já tá filmando? Mostra aí as pessoas Os negócios Mas não é aqui Posso filmar? Não tá Pô Ficando na janela Porque Aí a janela Não fica passando aqui Nessa outra parte Isso aqui O que você quer? Isso aqui O que mais é que você quer? O cachorrinho É Buscando alguma coisa Com a boca É O boca do motorhome Olha que show de bola Duas mulheres, José É, eu acho que tem uns homens lá dentro também Ah, tem mulheres Que dada com a vaca É Qual que é aquele? Aquele ali Eu ia falar É, mas Show de bola O que é que é entrado? Almiro Que buraco Você quer ir até lá? Vamos voltar aqui Vamos voltar Subir aqui Bom, chefe Fazendo as viagens aí? Você é de onde? Ah, de Vinópolis Um abraço Isso aqui Que é do carro Tá, né? Vai tomar um sorriso 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 Ah, pode tomar Eu vou de carona com José Somos sorrisi Amos sorriso Amos sorriso Amos sorriso